Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou trazendo o tutorial da música Fidelidade da cantora Daniele Cristina, ok? Antes de eu continuar, lógico, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá bom? E ativa o sininho aí que aqui a nossa missão aqui vai ser complicada hoje, hein? Vamos lá, então. Introdução, vamos usar aqui Ré menor, Si bemol, Fá e Dó maior, ok? Não vai ter como facilitar a introdução, tá? Então assim, já começa por aí, né? Vamos ver a introdução então, tá? Vai dar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza? Então essa aqui é a introdução da música, tá? E agora a gente vai pegar ela. Vamos lá, então. Então o primeiro acorde aqui, sobre o Ré menor, a gente vai sempre tocar esses tempos mais fortes com nota presa, tá? Vai ser essa alternância, ó. Tá? Vai fazer. Vamos lá, vamos pegar aqui o tempo, ó. Ok, de novo. Bem devagar, ó. aí vai pro Si bemol aqui, ó. Na mão direita continua a mesma coisa. Aí no Fá, você vai trocar o Ré pelo Dó, tá vendo? E no Dó, você vai trocar o Fá pelo Mi. Tá? Vou fazer uma vez devagar aqui, porque é um pouco complicado mesmo, ó. Beleza? Vou tentar explicar mais uma vez aqui, tá? Pra não ficar dúvida, ó. Vamos lá, sobre o Ré, ó. Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Aí vai vir aqui uma frase sobre a pentatônica de Ré. Vai fazer Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Dó. Repete a pentatônica de Ré literalmente, tá? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Dó, Ré. Vamos repetir para ver se eu não falei nada errado aí, tá? Então, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Dó, Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Dó, Ré, tá? Ok? Então, a introdução é isso aí, tá? Não sei se você quiser fazer com as duas mãos. Aí vai de você, tá? Eu acho mais legal assim. Ok? Feito isso, vai dar uma descansadinha lá, aquele tempinho, aquela embaçação básica da música. E aí vai entrar no Ré menor aqui, né? Tá? Eu coloquei na cifra Ré menor, mas na música tem uma nona aqui, uma noninha aqui, né? Para variar, tá? Então faz. Ó Deus de Israel, tá? Ré menor, eu sei. Si bemol. Eu não sei a letra da música, tá? Eu tô lendo aqui a letra. E também não tô preocupado em me arriscar a cantar, ok? Vamos seguir. Ré menor. Os leões estão rugindo, si bemol sem parar. Meu louvor, dó maior incomodou. A todos, sol menor, que são contra. Lá menor, ti, ó, ge, ó. No Jeová, era para cair em Ré menor. A gente vai fazer aquela frase. Ó. A todos que são contra ti, ó Jeová. Aí já vai cair no Ré menor, tá? Então só tem que dar um jeito aí de... Então, a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode... Eu caí aqui, né? Você pode cair aqui, tá? Porque você vai ter que cair no Ré menor, tá? Vamos lá, ó. Todos que são contra ti, ó Jeová. Aí você pode cair no Ré menor. Nada pode intercalar, tá? Si bemol. O louvor do meu coração. Dó. Dos manjares eu abro mão. Sol menor. Dos palácios não quero, não. Aqui vai ter um manto aqui também, ok? Então, ó. Dos palácios não quero... Não consigo tocar e cantar essa parte, tá? Então vai ser sol menor, lá menor, dó, Ré menor, tá vendo? Então, fazer... Ok? Até o Ré menor aqui, a gente vai pro ex-me aqui, como Daniel. Aí vai vir agora Ré menor. Ex-me aqui, como Daniel. Ré menor com baixo em dó. Ó, com os olhos focados no céu. Aqui vai entrar aqui um manto aqui, que vai ser uma pulsação que vai ter que fazer. Vai ficar assim, ó. Com o risco de morrer, mas o que importa é obedecer. Não vou... Tá, vamos pegar essa parte aqui, então. Essa parte do com o risco de morrer. Si bemol. Com o risco de morrer. Sol menor. Mas o que importa, lá, é obedecer. E aí, usar a mão esquerda ou não, vai ficar a critério seu, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Lá, sol, fá, mi. Aí, só com a mão direita, você vai fazer... Ré, dó sustenido, si bemol. Tá? Lá, sol. E já vai cair na corna. Tá? Porque aí vai cair no... Pararara, pararara, senhor, não vou dividir. Tá? Vamos de novo, então. Com o risco de morrer, mas o que importa é obedecer. Aí vem... Senhor, tá? Tô caindo aqui, mas... Sei lá, se quiser cair no acorde, sim. Né? Pode cair também, tá? Vai cair em Ré menor. Senhor, não vou dividir. Si bemol. A minha adoração, Fá. Exclusivo é Dó. O meu coração, Ré menor. Vivo só pra ti. Si bemol. Não abro mão do céu. É Fá. Até diante da morte, Dó. Lá. Prefiro ser Fí. Aí nesse Fiel, a primeira vez vai cair na entrô, tá? Ok? E daqui vai pro nada pode intercalar, né? Nada pode intercalar. Aqui eu já passei essa parte, né? Não vou repetir. Depois que voltar tudo de novo, tá? Vai vir o... Até diante da morte, né? É mesmo diante da morte, né? Prefiro ser Fiel. Aí agora aqui vai ter um interlúdio. Uma passagem aqui um pouco longa pra gente ir pra outra parte, tá bom? Esse interlúdio vai ser aqui, ó. Ok? Vamos pegar esse interlúdio, então? Vai ser, então, Ré menor, Dó com Mi, Fá. Sol menor, Fá com Lá, Si bemol. Si bemol, Fá com Lá, Sol menor. E aí vai acabar num Lá com sétimo, ok? Vamos pegar essa frase do piano, então. Vai ser, ó, aberto, tá? Beleza? Então, esse aqui é o dedilhado do Ré menor. Dó com Mi. Fá. Beleza? Sol menor, Fá com Lá, Si bemol. Então, vamos de novo, bem devagarzinho, ó. Esse é o desenho do Ré menor, tá, ó. Dó com Mi. Fá. Ok? Sol menor agora, ó, desse jeito, ó. Fá com Lá, Si bemol. Aí, agora, vai vir aqui no Si bemol. Ó, Si bemol. Fá com Lá. Sol menor. Aí, aqui, você pode fazer assim, ó. Beleza? Vamos ver essa parte aqui. Ok? Vou fazer mais uma vez, tá? Desde o Ré menor, ó. Beleza? Agora, vai vir o Si bemol, ó. Ok? Acaba aqui, tá? Então, ó. Beleza? Morre aqui. Ok? Vamos pra outra parte? A outra parte vai ser... Essa aqui eu não sei cantar mesmo, tá? Porque é muito rápida. É aquele que esconde no... Ré menor. Tó com Mi. Assombrando o inipotente, descansará. Vai vir Sol menor. Rei do Senhor, ele é o meu Deus. Aí, vai vir Lá. Eu tô resmungando aqui, porque eu tô com medo de errar. Continuando. Ré menor. Ele me livra do laço do passarinho. Dó com Mi. E da peste perniciosa. Sol menor. Ele me cobre com as suas penas. E Lá. E debaixo de suas asas, estarei seguro. Beleza? Agora vai vir Si bemol. Eu não temo espanto noturno. Sol menor. Nem seta que voe de dia. Ré menor. Nem tem testão... Não, já errei a letra. Nem peste que ande. Gente, letra difícil. Na escuridão. Nem mortandade que ia só ali a meio dia. Já errei tudo. Sol menor. Não importa quantos caiam ao meu lado. Fá com Lá. Direito e esquerdo. Eu sou protegido. Já tô perdidinho. Si bemol. Se eu for fiel, eu moverei o Si. Se eu for fiel, Dó. Ele envia anjos para me guardar. Aí agora a gente vai pro Senhor, né? Igual da outra parte. Senhor, não vou dividir. Se bemol, minha adoração, Fá. Exclusivo é Dó. O meu coração, Ré menor. Não vivo só pra Ti, se bemol. Não abro mão dos céus, Fá. Até diante da morte. Dó, Lá. Vai repetir de novo, tá? E aí quando for terminar, Prefiro ser fiel. Termino na introdução, tá? Aí eu dou até uma erradinha aqui. Aí o finalzinho da introdução, né? Que vai tá aqui, né? É. Tá? Lá, Dó, Ré menor. Ok? Então, ó. Vamos acabar a música, tá? Mesmo diante da morte, Prefiro ser fiel. Aí vem pra introdução, ó. Fiel. Ó. Aí morre aqui, tá? Ok? Bom, é uma música ziquinha de pegar, viu? Tá? Então, você tá nos pés de galinha, Não sabe dedilhar ainda, meu. Foge disso aqui que é laço, tá bom? Isso aqui já é pra quem tá um pouquinho mais avançado aí, Tá com dúvida nas frases, beleza? Bom, e se você tá no pé de galinha e não sabe dedilhar ainda, Entra no link da descrição, Conhece meu curso, tá bom? Que aí eu posso te ajudar lá no grupo VIP. Você sendo VIP, pode ter o meu suporte pra poder aí Desenrolar melhor essa situação aqui. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus E até o próximo vídeo. Tchau.